Vamos ler só um e-mail que chegou para o Desinformação. Opa, caralho. É o... Dei a bunda? Cara, não tem. Não tem aqui. Mas tem um muito chato aqui. O cara mandou aqui. Baralho e petraca. Não, é chato pra caralho. Adoro desinformação, escuto Petri desde 2013 e sempre fui fã. A Saco Cheio TV é quase perfeita. Tem apenas um defeito. Dois pontos. Adivinha qual é? O defeito. Não dura mais. Não, é o mais básico e chato e insuportável da internet. De cara na internet. De homem. De foto de anime. Tem apenas um defeito. Mulher. Não me entendam mal. Sou hétero e gosto muito de buceta e tenho nojo de pau. Olha esse cara. Mas quando escuto o podcast queria me sentir num grupo só de irmãos. As mulheres atrapalham. Fazem mimimi nos comentários. São frágeis e sensíveis e chatas. Cara, eu não vejo mimimi nos comentários nunca. Eu vejo de homem. É, cara. Homem chora muito mais que mulher, meu. De forma geral, na internet toda, no Saco Cheio TV, no YouTube, homem chora muito mais do que mulher. É sempre homem que tá incomodado com alguma coisa, fazendo textão, enchendo... É sempre homem que... Mulher é mais cruel, né? Mais de xingar, de ficar... Mulher fica... Fica com raiva de vez em quando. Quando tu atinge um ponto específico que ela fica incomodada. Aí ela escreve umas coisas sem noção e vai embora. O homem, ele fica discutindo. Ele fica debatendo. Ele fica... Todo vídeo que tu faz, ele tá lá. O homem persegue. O homem chora muito mais que mulher, cara. Inclusive, tem um vídeo que eu lancei há pouco no corte do podcast Saco Cheio que eu tô com o Caio e lá pelas tantas a gente fala Piauí o quê? É uma cidade ou um estado? Aí o Caio fala Eu não sei. Eu falo Eu também não sei. Vamos ver aqui. A gente descobre que Piauí é uma cidade. Aí, nos comentários, só homem chorando. Nossa, que falta de cultura. Eles não sabem que Piauí é uma cidade. Só homem. Homem chora muito mais que mulher, cara. Vamos lá. As mulheres... Então proponho um ato revolucionário. Por que vocês não proíbem as ouvintes mulheres? Devolve o dinheiro das poucas que pagam Saco Cheio TV. Explica pra elas que não era nada contra elas, mas é porque o ambiente vai ser reformulado e vai ficar mais masculino e faz o marketing em cima do podcast deixando claro que só o homem é bem-vindo. Ah, cara, vai tomar no teu cu. Manda ele pra puta que parede. Se você tivesse 500 mil reais e desce pra gente pra tomar essa decisão ainda assim a gente não ia querer. Você tá entendendo o tamanho da sua insignificância? Paga minhas contas e eu vou pensar se eu faço o que você tá falando. O cara acha que eu vou cancelar. Olha a mentalidade do Zé Ruela. O cara acha que eu vou... Ele é mais mulher do que qualquer mulher. Isso é verdade. Isso é um ponto verdade pra caralho. Esse cara, ele tá agindo muito como uma mulher ressentida. Querendo dividir por grupinho. Tipo, clube do Bolinha, clube da Luluzinha. Porque os homens são assim. Caralho, meu. Olha a ideia do cara. Eu tô me sentindo em um espacinho só de homem. É, um espaço seguro onde eu me sinta confortável. Caralho, meu. Vai te fuder, cara. É, esses caras... Meu, eu juro até hoje. Até 2020, cara. Tem quantos anos que a gente faz isso? É. 2020 eu recebo assim... Cara, é... Já pensou em a gente fazer tipo um clube da luta aqui dos ouvintes? Sei o que sei. Quantas vezes... Fala a verdade. Desde 2012. Várias. Quantas vezes você já ouviu isso? Várias. Meu Deus. Caralho, olha esse cara, meu. O cara acha que é brincadeira isso aqui. Tipo assim, que não é um negócio que paga as contas, que dá dinheiro pra um monte de gente. Cara, tem um monte de funcionário aqui. Então acho que eu vou pegar, vou jogar dinheiro fora por causa da sua bichice. Por causa de um cara. Tipo, eu não quero ler o nome... Tipo, tem lá, sei lá, Juliana, em vez de estar lá Cláudio, está lá Juliana. É isso que te incomoda? Ler um nome feminino e for falando alguma coisa? Meu pai amado, velho. Também o Petri poderia entrevistar somente homens no Aderiva. Você pode achar que vai... E ela falando. E ela falando. E o cara falando. Ah, porque as mulheres são muito frágeis. Cara, quem está sendo frágil aqui? É. Quem está fazendo mimimi está sendo sensível e sendo chato. Exato. Também o Petri poderia entrevistar somente homens no Aderiva. Você pode achar que vai perder dinheiro das poucas mulheres assinantes, mas vai ganhar muito mais homens com marketing fodido de podcast só para machos. Eu juro que o cara escreveu isso, cara. Eu juro que o cara escreveu isso, meu. Não pode estar falando sério. Não, isso aqui pode ser uma pegadinha. Só pode ser uma pegadinha, cara. O que é isso, cara? Meu Deus. Te garanto que uma galera aí vai fazer o possível para pagar. Você nem vai sentir falta do dinheiro delas se é que elas pagam, porque desconfio que o Petri só dá assinatura de graça quando elas pedem só por serem mulheres. O que esse cara está falando, cara? O cara criou uma teoria gigantesca na cabeça dele. Ele falou que você dá assinatura de graça para mulheres. É, porque ele pensou assim, não, mulher não tem como pagar porque mulher não trabalha. Então, se tem mulher no Soco Show TV é porque o Petri dá de graça. Essa foi a tese que o cara inventou. Ah, entendi. Entendeu? Cara, eu nunca dei assinatura para ninguém, para ninguém. Cara, tem professoras, tem médica, inclusive. Cara, eu fui em Carapicuíba e fiz um show esse fim de semana. Chegou uma mina lá e falou, ó, eu sou assinante do Soco Show TV, curto muito o teu podcast e tal. Aí, depois do show, ela veio me cumprimentar e falou, pô, dei muita risada com o show e tal. Esses caras vivem num mundo muito estranho. Cara, peraí. A gente não é um grupo separatista. A gente é uns caras que fazem podcast que, às vezes, a gente fala umas coisas de homem e mulher e dá a nossa opinião, mas é só um programa, cara, para todo mundo. É. Para velho, para novo, a gente não quer isso aí. Eu não sei se estou certo, se estou errado. É, porra. Você gosta de ficar de grupinho é justamente o comportamento que ele julga ser errado nas mulheres. De uma pessoa frágil, né? É, também. Uma pessoa frágil precisa de grupinho. Porra. Aí, estou me ligando aqui. E a... Posso seguir? Alô? 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 Ah, vai para o mar. E aposto que as suas poucas ouvintes mulheres que pagam o podcast devem mandar... Devem ficar mandando e-mail chato cobrando mais feminismo de você e mais respeito por mulheres das piadas. Adivinhei? Eu sei que adivinhei. Mulher é tudo igual. Não. Não, nunca. Caralho, zero. Nunca. Zero. Zero vezes. Caralho, esse cara... Por outro lado, de homens falando isso aí que você está falando é toda semana. É, de homens enchendo o saco porque a gente não sabe o que é a sigla MGTOW ou porque a gente falou mal da banda ou porque a gente falou do time. Você não sabe quanto eu recebo de... Cara, sei que você falou de MGTOW. Eu nem sou MGTOW, mas é só porque é cringe ver isso aí que você falou porque não tem nada a ver. Isso. Porque MGTOW não é isso aí que você falou, não. MGTOW é só quando o cara quer ficar de boa com ele mesmo. O cara... Isso eu recebo todo dia. É, eu nunca recebi e-mail de mulher reclamando. Cara, sério, eu nunca recebi e-mail de mulher reclamando de piada. Zero. Nunca. Agora, homem enchendo o saco porque eu falei alguma coisa ou porque eu não sabia que o Piauí era o Macedário. Isso é o tempo inteiro, cara. As mulheres têm muitas feministas... E o Atlético Paranaense, que é melhor exemplo que isso. É, de verdade. Quando eu fiz piada com o Atlético Paranaense... Um monte de bichona, velho. Fui ameaçado de morte, meu. Caralho, olha a cabeça desse cara, meu. Como é que esse cara consegue acordar e ter esse cérebro? Sem pensar que ele precisa mudar essa... Olha a arrogância dele. Adivinhei? Eu sei que adivinhei. Mulher é tudo igual. Meu Deus. As mulheres têm muitas feministas que as representam e espaços exclusivos para elas. Até a academia só para mulheres têm. E nós, homens? Ai, que cara chato! Quem temos para nos representar, nos entender... Ninguém! É por isso que nós somos homens. Você poderia liderar um movimento foda só de homens. Comédia só para homens. Show só para homens. Te garanto que em pouco tempo você vai ter muito mais público e muito mais assinantes do que tem agora porque vai ter um puta diferencial. É zoeira isso aí. Só pode ser, meu. Só pode ser. Só pode ser zoeira, meu. É zoeira. Que tá rindo muito agora a gente lendo isso. E a gente ficando bravo com ele. Tipo, a coisa mais ridícula que tem é quando eu vejo comédia só para mulheres. Elas vão lá e fazem um show só de mulher. Cara, é muito ridículo isso. Por que eu vou fazer isso também? Tipo, assim, o motivo pelo qual você considera as mulheres muito frágeis é que elas estão reclamando de tudo e fazendo coisas de grupinho. É. E aí, pra combater isso, você quer que a gente faça igual? É. Tipo, ele não tá assim, cara, foda-se. Quer mulher? Quer curtir aqui? Vem, não tem problema nenhum. A gente não vai fazer um negócio só parando. Essa é a atitude de homem. É. Foda-se. O homem justamente foi sempre assim, cara, não tem problema ser mulher ou homem. Sei lá, chega aí. Só que as mulheres tendem a não curtir muito determinados tipos de conteúdo. Tipo, nossa, por isso que tem menos. Mas não é tipo uma coisa proposital como esse cara quer fazer. Nossa senhora. É o último parágrafo aqui. Precisamos de uma voz masculina que entenda os problemas dos homens. Não, não precisa, cara. Vai te entender sozinho aí, cara. Porra, se olha no espelho e se entende. Ou ouve, se influencia por pessoas que tu acha legal. E deu, cara. Não precisa ter uma voz masculina. Ninguém precisa entender o problema do homem. Caralho, que isso? Não é pra odiar mulheres. Não é isso. Eu mesmo acabei um namoro agora recentemente. Não consigo ainda... Tá explicado. É, tá explicado, né? Não consigo ainda viver sem mulher, mas acho que os nossos direitos precisam ser defendidos. Mas se vocês discordam, tudo bem. Tenho certeza do que digo. O negócio de vocês vai crescer muito se vocês focarem nos homens e pedirem educadamente para as mulheres se retirarem, inclusive as namoradas. Os podcasts eram muito melhores sem as namoradas. Se discordam, tudo bem. Não me ofendo, mas acho que a minha ideia seria uma revolução pra você. Cara, quer saber, cara? O senhor está livre para cancelar a sua assinatura e nunca mais voltar aqui. Não, não quer. Pô, que isso? Isso que é foda. Tipo assim, você está cheio de intenções na sua cabeça, assim, de, pô, eu quero fazer um podcast legal, eu quero fazer comédia, eu quero me divertir, eu quero entreter a galera. Aí vem os caras com esse pensamento ruim, sabe? Com uma vibe meio estranha. Esse cara, esse cara não te... Você não fisgou esse cara pela sua essência, você fisgou esse cara por um momento, talvez, que você estava... Que você falou sobre esse assunto e tal, você fisgou ele nesse momento, você não fisgou ele pela essência, sim pelo discurso que você falou naquele momento, sei lá, em 2014. Entendeu? E aí o cara ficou achando que você era aquele discurso que você falou. É. E aí agora que você não é mais aquele discurso porque a sua essência é a mesma e vai criando outras coisas, o cara fica perdidaço. Eu torço pra que seja uma pegadinha essa aqui. E o cara tá rindo agora de doer a barriga em casa. É. Se não... Eu também. É... Meu Deus. Se não é mais um inimigo pra conta aí que eu dei a gente. Deve ter uns. Tem uns que são fiéis, cara. Todo vídeo que eu posto no YouTube e dá lá publicar. Assim que eu dou publicar e eu dou um F5 e em um segundo tem tipo dois dislikes antes de dar todos os likes. Tem dois dislikes sempre. É. Que loucura isso aí. Uns cara que já tá. É.